Imaginando um novo mundo, por Pepper Lewis. Pergunta, você disse uma vez, se você imaginar o melhor de todos os mundos, você viverá em um. Essas palavras me acompanharam por muito tempo. Minha pergunta tantos anos depois é, você ainda acredita que isso seja verdade? Resposta, é sempre interessante lembrar que nossas palavras, sejam expressas ou escritas, têm vida própria. Nós inspiramos vida nelas e as enviamos ao mundo como se fossem nossos filhos. As palavras podem nos erguer ou nos arrastar para baixo. Às vezes, elas podem fazer as duas coisas, como letras de música que despertam sentimentos fortes quando encontradas em momentos diferentes. Sim, essas são minhas palavras e ainda acredito que sejam verdadeiras. Elas foram originalmente compartilhadas como parte de um ensino que incluía como trabalhar com a imaginação como uma ferramenta. Nossa capacidade atual de trabalhar com a imaginação verdadeira, o tipo que se origina no reino imaginário, sofreu um curto-circuito por histórias e imagens que retratam os piores cenários em meio a um cenário de colapso e decadência. Mesmo as pessoas mais positivas que conheço estão se sentindo um pouco frágeis e desgastadas. O ensino da realidade imaginativa talvez seja ainda mais relevante hoje. Estou usando uma linguagem metafísica simples para descrever algo que é comum a muitas das grandes tradições do mundo. O imaginativo descreve um reino fronteiriço, que existe entre dois mundos, um que é mais denso e fisicamente estruturado, e outro que é mais sutil em substância e possibilidade. Às vezes são chamados de planos noéticos e logóicos, mas podemos descrevê-los com a mesma facilidade como visíveis e invisíveis, ou criados e ainda por criar. Consideramos os limites como barreiras que mantêm as coisas separadas, mas esses reinos e realidades têm uma afinidade natural entre si que os aproxima, o suficiente para que uma troca de energia beneficie a ambos. A verdadeira imaginação é a capacidade de imaginar, de trazer algo à existência, primeiro percebendo-a através do olho interno, o olho do coração. Isso é algo poderoso, vai muito além da visualização, da reflexão mental e do pensamento mágico. E todos nós sabíamos como fazer isso antes de nos esquecermos, principalmente por causa do desuso. O reino da imaginação é objetivamente real, e sua energia geradora pode mudar e muda o curso dos eventos neste mundo. Prestamos a nós mesmos e ao mundo um péssimo serviço, reduzindo o poder e o propósito dessa força natural à invenção mental. Nossa falta de compreensão e visão diminuída do mundo limitaram a nossa capacidade de restaurar e regenerar o mundo que conhecíamos, mas não é tarde demais. Eu acredito que seja possível viver no melhor de todos os mundos. Uma das maneiras de fazer isso é lembrar as coisas que geram bons resultados e praticar essa forma de pensar, não como um tributo a como as coisas eram, mas como um modo de vida envolvente e verdadeiro. Minha versão do melhor de todos os mundos é aquela em que entendemos que nosso próprio bem-estar e o da Terra é o mesmo. Parece que aceitamos que tudo o que fazemos à Terra fazemos a nós mesmos. Talvez agora seja o momento de imaginar o que podemos desfazer e então fazer isso acontecer. Blog de coração a coração Tradução Regina Drummond Locução Maria Estela Lecoque Miller Música Música Legenda Adriana Zanotto